O que a gente vê é um clima de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Juliano. Gil. Mandou a bola ali pela esquerda. Otero. procurou alguém ali na frente. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Subiu e meteu a cabeça na bola. Subiu e meteu a cabeça na bola. William. Pegou mal demais. Pegou mal demais. Eu quero...